Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Guilherme Lourenço aqui e hoje eu estou aqui no condomínio Monte Rei, nessa casa maravilhosa que hoje eu vou fazer essa apresentação para vocês. É uma casa que está no valor de R$ 790 mil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no meu canal. Espero finalizar o vídeo e mande para dois, três amigos e vamos lá para o vídeo. Aqui, conforme você vê, é uma casa de 250 metros com uma distribuição muito legal. Aqui esse paisaginhos que deixou aqui bem legal. Eu gostei bastante desse detalhe aqui, dessa janela. O que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários. E ele otimizou uma cor diferente, né? Uma cor, um cinza um pouco mais escuro com um amarelo, né? E aqui, conforme você já vê, garagem para quatro carros, né? Dois carros cobertos e dois carros descobertos. Ó, primeiro aqui que está indo mais para trás, só para você ter uma noção. Olha a amplitude desse imóvel, olha o paisagismo, olha a modernidade que esse imóvel tem. E essa casa está com preço de oportunidade, uma casa que foi construída para você. Conforme você já vê, aqui, essa porta, né? Com fechadura eletrônica. Aí, ó. Para nós, homem que somos especialista em esquecer a chave, só não pode esquecer a senha, né? Então, você já entra aqui no seu living, você vê essa amplitude, né? Aqui, uma sala, dois ambientes, pé direito duplo, né? Aqui você tem a sala de estar e aqui você pode montar a sua copa ou sua sala de jantar, né? Ou, se você achar melhor, você pode contratar um arquiteto e ver as possibilidades que ele pode te apresentar. Então, você vê que é uma casa totalmente integrada, né? Então, aqui você já tem a parte da cozinha. Lembrando, detalhe muito importante, essa parte aqui que está em finalização, vai ser armário. Então, vai ser armário aqui e armário lá, tá? Então, aqui você já tem a sua torneira gourmet, né? Bem legal. O pessoal está utilizando bastante essas torneiras e você já tem um top. Aqui você já economiza nessa parte também. Coloca nos comentários o que você está achando dessa apresentação. É uma casa legal, muito bacana. E agora, vamos para o cantinho do guerreiro, né? Conforme o meu amigo Eduardo disse. Aqui é a sua churrasqueira. A casa ainda não está 100%, tá? 99,9%. Então, só os detalhes aqui. Falta a torneira. Finalizar aqui, mas você já vê que está finalizando. Essa semana ainda ele já finaliza, tá bom? Então, aqui você tem esse espaço, né? De quintal. Tem várias opções. Dá para você fazer uma piscina aqui. Dá para você colocar um espaço ali para uma banheira. piscina. Aqui tem o corredor de serviço. Vem aqui para vocês verem. Aqui tem um corredor de serviço. Então, num dia de churrasco, um dia de lazer, você pode ir para cá. Então, um piscineiro também dá para entrar para aqui, se vocês forem colocar piscina. Ou um prestador de serviço, né? Vem para cá que eu vou te mostrar essa parte aqui, ó. A área de serviço. Olha lá para vocês verem. Então, ficou bem privativo. Aqui você pode colocar a sua máquina. Dá para lavar num dia chuvoso. Então, você não tem problema nessa parte, né? Uma casa extraordinária. Está no valor de 790 mil. Um terreno de 200 metros. 250 metros, tá? Aqui desse ângulo, você vê a amplitude. Você vê os ambientes todos integrados. E aqui, a parte íntima do imóvel. Uma casa que contém três dormitórios. Então, é bem tranquilo. Se você tem dois filhos, é ótimo. Se você só tem um, dá para deixar com um... Dá para você colocar a parte de escritório. Então, aqui você já vê esse banheiro com acabamento legal, ó. Aqui ele colocou esse piso com essas veias. Eu gosto bastante. Aqui os detalhes, ó. Vou ler aí para você. É uma casa rica em detalhes. Uma casa extraordinária. E você colocar a sua ducha. E aqui ele optou para colocar piso laminado. De ótima qualidade, meus queridos. E aqui estamos no dormitório 1, né? É uma casa bem aconchegante. Não dá para vocês sentirem, mas... Hoje está um dia de muito calor, mas a casa é muito fresca. Tá? Então, vindo para cá, nós já entramos no dormitório 2. Olha o espaço. Olha a amplitude. Olha o acabamento. Olha essa janela aqui também. Nelomínio preto. Bem legal. Bacana. Agora eu vou te apresentar o terceiro dormitório. Você vê que esse laminado trouxe um... Um design diferente para o imóvel, né? Deixa nos comentários o que você está achando dessa apresentação. O que você está achando dessa casa. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Agora estamos aqui, ó. Na sua suíte. Que é a suíte principal, né? E já tem um espaço para você estar instalando o seu closet. Se você não optar por closet, dá para você montar o seu escritório aqui, né? E aqui, o banheiro da sua suíte. O diferencial dessa casa é que temos dois nichos, né? Um de cada lado. E tem a opção de você colocar duas luchas. Então, dá para você tomar aquele banho relaxante com a sua esposa, com o seu marido, né? Bem legal. Dá uma olhada para você ver o acabamento dessa casa. Essa casa é surreal. Está com preço de oportunidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu, Guilherme Lourenço, estou aqui para tirar todo o suporte. Se você tiver alguma dúvida, vou estar deixando na descrição tudo o que você precisa saber desse imóvel. Então, vai lá, compartilhe com dois, três amigos. E nos ajude a crescer aqui nesse canal. E se você quer marcar uma visita, eu estou à disposição. Deus abençoe e até o próximo vídeo.